A Câmara Municipal de Itapira definiu na noite desta segunda-feira a composição da sua mesa diretora para os próximos dois anos. E desta vez, a bancada que dá sustentação ao prefeito José Vatalino Paganini garantiu 100% das cadeiras, com Luan Rostirola na presidência, Carlinho Sertori na primeira secretaria e Toninho Marangoni na função de segundo secretário. Votando alinhada com o bloco governista e sendo decisiva para o resultado final das votações, a professora Marisol acabou sendo eleita para vice-presidência. E eu quero ser realmente uma verdadeira representante, que o papel feminino possa muito bem ser representado aqui na Câmara Municipal. O posicionamento da vereadora eleita pelo bloco de oposição ao governo motivou o momento de maior tensão durante a sessão extraordinária. Pode falar o que quiser, mas eu sou uma pessoa de opinião e trabalho realmente para o povo de Itapira. Então eu peço a todos os meus vereadores, todos os vereadores aqui presentes, o voto à vice-presidência. Boa noite! Líder da bancada oposicionista, doutor Rafael fez duras críticas a Marisol. Marisol, você é uma verdadeira traíra dessa Câmara. Os ataques resultaram em bate-boca no plenário. Será? Será? Pouco depois de eleito para a cadeira principal do Legislativo Itapirense, Luan falou sobre seus planos e a responsabilidade na função que assume a partir de janeiro. A política vem prosperando para uma, não para a juventude de idade, para a juventude de ideias, é isso que mostrou essa eleição. Então eu acredito que a gente vence, a gente com um pouco da minha experiência, com a experiência dos antigos, com a experiência do pessoal que a gente conversa, os vereadores mais velhos. Eu acho que a gente consegue somar algo bacana junto e construir algo bem fortalecido, bem melhor, que pode prosperar para a nossa cidade. A inexperiência no Legislativo conta, conta, mas a gente vem acumulando alguns cargos que refrescou um pouco a nossa mente. O cargo de vice-presidente, algumas vezes ocupei a presença da casa, fui bem no possível, claro que tem algumas surpresas, mas a gente foi bem. E além da liderança do governo, que querendo ou não é uma dificuldade muito grande, ainda mais um país viveu uma crise, Itapira viveu uma crise e a gente estava aqui. Mas então eu acho que é um desafio, é um desafio que vai ser superado com certeza. É um desafio que vai ser superado com certeza.